Agora, quem vai falar do glorioso Carlos é um dos artistas mais completos da história. Eu tô doido por ele porque ele é da mesma formação de rádio, foi astro da PR-A7 Ribeirão Preto. Ele canta, ele compõe, ele é produtor, ele é ator, é tudo que você pode imaginar. Não existe tanta versatilidade e qualidade quanto esse cara. Eu tava recolhendo aqui agora no celular umas anotações, porque hoje não tem caneta e papel, né? Sobre a herança dos pais, né? Tenho muito orgulho do que o meu pai deixou pra mim. E eu ia dizer pro Carlos Alberto isso, que o pai dele deixou pra ele uma herança que ele tem que cuidar muito, que é cuidar da alegria da praça e agradecer pela alegria que ele me deu de ficar tanto tempo ao lado dele lá. Eu devo muito isso aí ao senhor Nóviga, aprendi muito com ele. Quando ele ficou doente, eu fui visitá-lo ali nos jardins, num apartamento. E foi uma coisa muito chocante. Porque ele era um homem exuberante. E eu não sei porque ele permitiu que eu o visitasse quando ele estava naquele estado. Ele estava tão mal que o Carlos Alberto veio carregando ele pra sala. Foi um choque muito, muito grande. O que eu quero dizer com isso é que... A gente não é nada. Não há como você acumular nada realmente significativo. O que interessa mesmo, o que vai ter valor pra você no fim da tua vida, é a memória. Eu agradeço muito a Deus por ter essa memória. Mas que bom, a minha tá aqui e vocês estão comigo ainda. Quantas moedas frias um homem leva em seu caixão. Quantos amores cabem no cofre do seu coração. Tinha que ser Moacir Franco pra lembrar que realmente o homem vale pela dimensão das suas memórias. Esse é o patrimônio, né, Carlos? É verdade. Ele é o artista mais injustiçado da televisão brasileira. Impressionante. Ele é um gênio. É, tem toda razão. Moacir é um gênio. Não existe nenhum outro cara com tanta versatilidade, na mesma proporção, na mesma intensidade quanto o Moacir, né? É verdade. Das várias revelações que o Manuel de Nóbrega criou, o Moacir foi uma delas. E o terror 169.